E pra iniciar esse programa, mais uma vez, como foi prometido, o Adalberto Psicólogo está aqui conosco pra falar sobre o tema ciúmes, né Adalberto? Bom dia! Um belo tema por um sábado de manhã, né? Sim, então, já pensou? Se alguém tá se preparando pra fazer aquela briga, aquela ceninha sábado à noite que você vai sair, vamos esquecer. Bom, pra falar sobre o ciúmes. O que é o ciúmes e quando ele deixa de ser um ciúmes normal, sadio? Porque eu acho que o ciúmes faz parte da vida de todo mundo, né? De mãe pra filho, de pai pra filho, os casais, mas até onde é normal isso? É, eu não vou responder a sua pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta, vamos mudar um pouquinho aqui. Socorro, vamos lá! Quem tem mais ciúmes, o homem ou a mulher? Ô gente, agora ele me colocou numa saia justa! Eu imagino, eu imagino que seja mulher, porque eu sou mulher. Historicamente, socialmente, a mulher apresenta mais atitudes de ciúmes, mas o homem também é muito ou igualmente ciumento quanto a mulher. E não demonstra? Ele retrai mais isso. O homem quando expressa o seu ciúme é mais dramático do que a própria mulher. Onde eu tô querendo chegar com isso? Dizer que ciúmes é das relações humanas, não só de marido e mulher, namorado e namorada, amigos têm ciúmes, filhos têm ciúmes. Porque o ciúmes é uma questão, é um medo da perda, é isso? É um bem-querer. A princípio a gente pode até entender como um gesto, um processo de bem-querer para com aquela pessoa. Tô com ciúmes porque não quero te perder. Também, mas não necessariamente perda. A sensação de não ser o primeiro, a sensação de não ser a prioridade, pode alavancar ainda mais, potencializar esse elemento perigoso, porque quando ele deixa de ser legal, ele passa a ser destruidor. Vou te dar um exemplo de um atendimento que eu fiz que era exatamente isso, um processo de ciúmes possessivo e doentio. Doentio porque a moça tinha que levar, se ela fosse no mercado, ela tinha que levar o tique do mercado para o noivo no final da tarde porque ele queria saber onde ela foi. E ela tinha que confirmar, foi no mercado, não basta, tinha que levar o tique do mercado. Isso então já extrapolou tudo... Já extrapolou tudo que se pode chamar de tranquilo, de gostoso, até de alguns momentos do ciúmes, porque você coloca em xeque sempre a idoneidade do outro e traz sempre uma tensão imensa para a relação. Aí sofre ele e sofre ela. E quem tá em torno. Você imagina o pai dessa moça, os irmãos dessa moça. Existe um porquê ele é assim? Ele passou por alguma traição, ele passou por algum trauma, existe um porquê ele seja assim? Sim, elementos aí desde a infância podem colaborar para isso. Um pai que o abandonou, uma mãe que o abandonou, processos de perdas muito graves. Ou que essa própria pessoa tenha dado um motivo ou não. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. No caso dessa moça, ela era extremamente coerente, extremamente fiel, mas o tempo todo o medo da infidelidade. E no caso dele lá, a gente viu que tinha a ver com o processo da infância dele. Era o problema com ele. Era o problema dele. Mas trazia para todas as relações, que não foi só com ela que ele fez isso. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a sua participação aqui. E eu acredito que com os seus conselhos, as suas dicas, a gente consiga ajudar as pessoas, né? Legal. Legal. É por isso que eu tô aqui. Porque eu sei que tem essa validade e eu agradeço demais o seu convite mais uma vez. E eu estou aqui.